Paulo Martins, agora Tonhito, bem jogado, Cristiano Ronaldo, ainda bem jogado por Cristiano Ronaldo. É um golo, é um golo, é um golo, é um golo, que golo magistral de Cristiano Ronaldo. Não há mais nada para viver do gol, é, e até se fizer que é por isto que estes jogadores se comporre tempo em Portugal, quer dizer, é um golo monumental de Cristiano Ronaldo. E eu, francamente, não me importo nada de gastar aqui nesta jogada e na descrição desta jogada toda a desativação necessária a um golo destes, porque é um golo incrível de Cristiano Ronaldo. Um grande golo deste jovem prodígio do Sporting, 2 a 0.